Governo lança ponte Tetu-Kareta-Nebetulanda-Hatodang e posto integrado Mota-Ain Batugade, município Povonaro. Há foi o lançamento do Vice-Ministro de Finanças, António Freitas, atetem. Atividade de nê atuha o lançamento no teste da ponte Tetu-Kareta-Sira-Nebetama e o território timor-leste, Ho-Nahatodang. Nê atuha o objetivo do governo raloponte Tetu-Kareta-Nebetulanda-Neh-Bakareta-Sira-Tula, além de neprevenem os estragos da irrestrada. Nê explica, tempo para que o Ministério de Finanças Ramutico e o Ministério do Transporte na comunicação se apresenta decreto-lei ida com a tarefas para raloponte Tetu-Kareta-Nebetulanda-Receitas. O primeiro lancemento é o teste da ponte Tetu-Kareta-Nebetulanda-Tula que deve ser o território extremamente. O primeiro teste da ponte Tetu-Kareta-Nebetulanda-Receitas foiили percepção dos últimos maér ponte Tetu-Kareta-Nebetulanda-Neh-Bakareta-Nebetulanda-Receitas. Quando a gente entra, a gente não consegue fazer o auxílio, pois o auxílio não conseguiu. Depois, quando a gente entra, a gente entra em casa para a gente, primeiro, a gente se afeta com a gente. A gente está aqui, a gente se afeta com a gente. Eu testei na socialização da Funda da Funda. Eu tenho que falar com o Ministério das Finanças, O Comissário de Transportes e Comunicações se apresenta para o Conselho de Ministros o decreto-lei da tarifa. Repete, decreto-lei da tarifa. A reitabilidade de Racoia, Ossam, Ussi, Cretos e Navema Lourdes Santona, Navema Feta Baitanidala, Ossam Sernene, Primeiro, Bale, Halfal Manutenção Baitanistrada, Primeiro, Segundo, Ossam Sernene, Recoenemos, Bale, Ajudamos para o desenvolvimento de itinerania. E a tempo é nessa, a Diretura Geral de Transportes e na Comunicação, Constantino Ferreira Soares Sublinha, prepara um documento balo, quando há tempo para a carreta, o que apresenta para o Conselho do Ministro, o que há de belereta, na aprovação. É o documento, previamente, sem termos para o Conselho do Ministro, e agora na fase de preparação, o documento agora é o gabinete jurídico. Portanto, há opções que não vão, porque a cidade vem divulga. Quando a gente aprovação do Conselho do Ministro de Zona, oficialmente se divulga para a mídia, para os operadores, para os clientes que se utilizam facilidades. Comissário Alfandega, Zuzia Abilho, acrescenta Ponte-Tetuné, que facilita o serviço Alfandega, onde ele detecta toda a Nebecareta-Sidralori. Ponte-Tetuné responsabiliza a sua companhia local, motalóis unipessoal limitada ao orçamento rihum atosida a tolo nulo recensia. Rússi Bobonaro, Tripônio Márquez, RTTL. Ato retang informação factuais não atuais, que te haluga, inscreva-se no canal RTTL, ranejando o botão de notificação. Fora o comentário, não vai tutar a mídia social Siraceluk.